E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal e pessoal dessa vez trazendo aqui um vídeo super rápido pra falar pra vocês que o jogo Super Mario 1 vai ser lançado dia 23 de março, ou seja, na quinta-feira se eu não me engano eu vou tentar trazer pessoal nessa quinta-feira uma live stream jogando Super Mario 1 até quando der mano vou tentar trazer jogando direto pelo celular, não sei quanto tempo vai durar a live porque pelo que eu saiba até o momento só podia fazer uma hora de live direto do celular se eu conseguir fazer mais tempo, cara, a gente vai jogar, jogar até enjoar desse jogo, beleza galera? então deixe seu like aí que é super importante se você gostou dessa notícia, cara, quinta-feira vai ser lançado então confira lá na Play Store que vocês vão curtir demais, cara, fica ligado aqui no canal ativa aqui embaixo o sininho de notificação pra você receber sempre quando tiver vídeo novo vou ficando por aqui e até o próximo vídeo